O programa Reavivados é o único programa diário da Novo Tempo. É como se a Rede Novo Tempo estivesse dizendo assim, gente, a Bíblia é importante, estudá-la todos os dias. Aqui a gente estuda a Bíblia de diversas formas, mas nesse processo de estudar a Bíblia com continuidade, a Rede Novo Tempo e nossa comunidade religiosa estão dizendo assim, a Bíblia é fundamental. Então, alguns estudos feitos por aí, um especialmente lá nos Estados Unidos, e o Brasil participou, mais de 20 países, e eles chegaram à seguinte conclusão, se uma pessoa lê a Bíblia uma vez só por semana, não acontece nada. Duas vezes por semana, dá uma mexidinha. Três vezes por semana é como aquele bip do hospital, né? Mas quatro vezes por semana, no mínimo, as coisas começam a acontecer na vida. A palavra tem poder. A palavra ajuda as pessoas a vencerem vícios, por exemplo, álcool, fumo, a palavra ajuda mesmo. O programa Reavivados por Sua Palavra, ele vem como um processo, ou como um processo para o estudo da Bíblia sagrada. Quando você faz o ano bíblico, tudo bem ler a Bíblia em um ano, é muito interessante, muito bom, mas aqui a pessoa não erra, ela lê um capítulo da Bíblia por dia, embora os capítulos não sejam, às vezes não tenham todo o contexto e tal, mas é bem interessante isso. E o programa em si, o programa de TV, de rádio também, ele ajuda as pessoas a se interessarem pela palavra. Esse é o grande objetivo, é o interesse pela palavra diariamente. Essa palavra, essa ideia de diariamente talvez seja a coisa mais importante. Esse cenário, na realidade, como eu gravei em casa e convidava as pessoas para entrarem na minha casa, elas conheceram a minha casa, viram os meus elefantinhos atrás e tal. Então é uma maneira de a gente convidar as pessoas para que entrem aqui na minha casa. Esse cenário virou aqui a minha casa, meu local de estudo, de estudos, e convidando as pessoas para que a gente entre também na casa delas, no carro delas, como eu já disse, onde quer que elas estudem, algumas pessoas ouvem o programa correndo, fazendo seus exercícios em casa, de alguma forma, no escritório e viajando também. A gente tem que ter uma palavra muito forte de gratidão para os anjos. Eu brinco aqui, os anjos, as anjas e os anjinhos da esperança. É uma palavra de gratidão profunda, porque são pessoas que acreditam no meio de pregação. E isso está acontecendo. Não é uma coisa assim, não, vai acontecer, não, já está acontecendo. E cada dia mais, com mais pessoas se envolvendo na pregação, através destas doações, cursos bíblicos aparecem novos, as mídias sociais, tem coisa que eu nem sei o que tem por aí atrás, o rádio, a TV, o cheiro, são coisas maravilhosas. E graças a este apoio e a crença dos anjos da esperança. Muito bem, então é uma palavra para você que precisa estudar a Bíblia, como eu também. Todos os dias a gente vai estar aqui, orando, estudando a palavra, tirando lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E eu convido você para me acompanhar aqui, não só a mim, mas a outros programas, outros colegas que estão aqui, outras colegas, que diuturnamente preparam materiais para que você possa entender o que é o reino de Deus, chegando agora e para onde a gente vai. Estamos sendo esperados por Deus, por Cristo, pelos anjos, pelo Espírito Santo. Então, vamos continuar estudando a Bíblia para vivermos reavivados por sua palavra.